O que é o Milton Leite? O meu amigo Mauro Betting. O meu amigo e o imenso prazer de ofício está com você, Milton Leite, um craque. Vamos para o jogo. Olá, meus amigos. Estamos aqui no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Falta apenas um passo para que um dos times realize um grande sonho de estar na final. Esta é a escalação para a partida de hoje. A CIDADE NO BRASIL E começa a partida. A bola já está em jogo. Não sei não. Estou achando que esse passe aí está comprido demais, hein? Mikel Budelli Que bolaça! A defesa está toda aberta daquele lado. Está querendo chegar perto da área. Um passe rasteirinho. Beleza! Que lindo lance dele! Lá vem a bola para dentro da área. Jogou a bola na área de qualquer jeito. Faltou o capricho. Mikel O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Jogou a bola lá pela ponta. Cruzamento para a área. Lá vem a bomba! Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Está certo, está certo. Pelo chão dificulta a defesa. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Bota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar de ano. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Meteu a bola para o cara correr. Lá vem a bola! Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza! Melhor esquecer. Rodrigues. Mandou ali, pela esquerda. Que foguete! Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Esse é o típico jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Miquel. Kroos mandou a bola para frente. Opa, apareceu um chudão, mas saiu o lançamento. Um grande drible, ele vai para cima. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Miquel. Tem que abrir a jogada na esquerda. Jiménez. Estava bem colocado, cortou a bola. Ele tomou uma entrada dura e a falta está marcada. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome a bola. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Lá vem a batida. Opa, o goleirão mostrou que está em forma. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Sensacional o passo. Vem coisa boa por aí. Gol! Um chute de longa distância. Um golaço espetacular. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o mérito é de quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Está dado aí o primeiro golpe. Não deu sorte com essa bola. Foi completamente torta. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passo. Rodrigues vai mandar a bola direto para o ataque. Meio resolveu abrir o jogo. Um passe rasteirinho. Beleza! A parrala. Um escanteio para o time cobrar. De cabeça! E com esse espetáculo chegamos ao final dos primeiros 45 minutos desta sensacional semifinal. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O trozamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Vai começar outra vez. Rodrigues. Rodrigues. Boa jogada ali pela esquerda. Pode organizar bem a jogada. Pode seguir. O bandeirinha deu condição legal. Vai sair o chute. Tocou o gol! Tocou o gol! Ficou fácil demais. O goleiro pagou geral para a defesa e está certo. O marcação falhou totalmente. O técnico tem extremo. O jogador mal entrou e já fez o gol. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. Que aproveitamento. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? O zagueiro usou toda a sua experiência. Jogou sério. Resolveu por ali. Que bolaça! Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída, o atalho... GOOOOOOOL! A goleada só aumenta! Que fase! Com três gols na frente, já dá pra comemorar. Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve pra marcar o gol. Agora no placar, 3 a 0. Icardi jogou a bola lá pela ponta. Vai cruzar no meio da área. Cross, bateu o escanteio curto demais. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Rodrigues. Rodrigues cruza. O cruzamento foi mal feito. Facilitou a vida dos zagueiros. Rodrigues abriu tudo na direita. Olha a chance! Espetacular, Icardi! A vantagem só aumenta sem dó nem piedade. E aí, hein, Maurão? O que você achou do gol, hein? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Que lindo! Agora sim, a fatura parece liquidada. Miquel. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido o vermelho. Tem de ter cuidado com a velocidade e o ataque dos caras. Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço pro cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. A bola saiu mais uma vez pela lateral. Rodrigues e Icardi. Que bola metida na ponta, hein? Olha aí, uma grande chance agora. Eles mandaram a bola para a área, mas não tinha ninguém para aproveitar. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Agora é com o Gross. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Opa, se abriu o jogo pela lateral. É agora, grande chance para ele. Cruzou. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Certamente isso define o fim do jogo. Se é que já não tinha acabado. Olha que peixinho bonito. Precisa ter coragem e categoria para fazer um golaço desse de peixinho. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Esta é a última substituição permitida. Agora são eles que vão comemorar a vitória. Tá certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. GOOOOOOOL! Fez o passe por entre os zagueiros. Ih, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. GOOOOOOOL! Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? GOOOOOOOL! Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Olha a chance, ele pode marcar. GOOOOOOOL! 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 Muito bom, ele recuperou a bola com categoria. Aí não, tem que jogar lá pra frente. GOOOOOOOL! 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 Mais uma final emocionante com uma grande vitória e uma merecida classificação. Obrigado por assistir.